Olá, estudantes da segunda série, sejam bem-vindos a mais uma aula do aprofundamento matemática conectada. Eu sou a professora Ilana, aqui do Centro de Mídias. Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Hoje é a sistematização, a última aula da sistematização, aula 4 da semana 4 da atividade 1. Então, eu sou a professora Ilana, o aprofundamento é matemática conectada, a unidade curricular é educação financeira sustentável e o componente é educação financeira em conexão. Eu vou retomar aí para vocês, então a gente, nosso aprofundamento aí está dividido em quatro componentes, educação financeira em conexão, que está indicado aí em vermelho, que é o nosso, que é o nosso, o nosso aqui. Tem o Conexão Empreendedora com o professor Tony, tem fenômenos físicos e interpretação de gráficos com a professora Viviane e a influência na mídia da vida dos jovens com a professora Fernanda. Tudo isso dentro deste bloco todo, educação financeira sustentável. O nosso, educação financeira em conexão são 60 horas, quatro aulas semanais. Ele está subdividido aí em cinco atividades, cinco atividades e nós estamos na atividade 1. Fizemos a introdução, fizemos o desenvolvimento e hoje é a última aula aí da sistematização. Então, trazendo, né, atividade 1 para vocês, então aqui que está salva aí as nossas aulas, AT1, ela está subdividida aí em três subgrupos, introdução, desenvolvimento e sistematização. A nossa introdução foi a semana 1 com quatro aulas. Nosso desenvolvimento teve o todo de oito aulas, né, subdividido em quatro nesta semana e quatro nesta semana. E a sistematização em quatro aulas, lembrando que hoje é a quarta aula da sistematização, a última aula da sistematização. E como é uma sistematização, eu vou sistematizar tudo que a gente aprendeu aí na atividade 1 até agora. Então, nós vamos aí semana que vem para a atividade 2, ela também está subdividida em três subgrupos. Neste caso da atividade 2, a introdução, oito aulas, desenvolvimento, quatro aulas e sistematização, quatro aulas, totalizando aí 16 aulas ao todo, como todas as nossas atividades aí para cumprir aí a nossa carga horária de 60 horas. lembrando aí dessa figura, né, dessa imagem que a gente projetou quanto a gente custava, né, então, quanto a gente custava na última aula, quanto a gente custa e quem custeou essas despesas nossa, da nossa vida aí do zero aos 15 anos, quem pagou tudo que a gente consumiu aí, como que foi essa projeção financeira. Então, com essa tabela, né, que a gente aprendeu a fazer no Excel, com essa tabela a gente vai terminar aí a semana da sistematização, que é a da atividade 1. Então, esse desenho, então, a gente fez do zero aos três anos, opa, aos três anos, depois a gente fez dos três aos quatro anos e assim até a gente chegar nos dias atuais, né, 15, 16 anos, que eu ainda coloquei para vocês os nossos gastos, né, uma projeção média aí do Estado, né, dos nossos gastos até agora e tinha aí essa figurinha para vocês lembrarem aí como que foi a última aula, né, que a gente pensou nos nossos gastos, quem custeou isso, quanto a gente gastou, pensando então na atividade da sistematização, então a gente pensando aqui na atividade da sistematização, ele pede que vocês devem registrar suas reflexões a partir da primeira semana, numa linha do tempo. Então, eu indiquei aí a minha linha do tempo com quatro blocos. Então, eu coloquei a introdução, quatro aulas, o desenvolvimento, quatro aulas, outro desenvolvimento com quatro aulas e a nossa sistematização aí com quatro aulas. Então, como a gente precisa fazer essa linha do tempo, se a gente organizar nossas ideias aqui, né, como se fosse uma linha, só que dividida aí em bloquinhos, como está desenhado, né, aí na figura. Então, eu coloquei aí um bloquinho laranja com introdução, um bloquinho azul com desenvolvimento, um verde com desenvolvimento e um lilás com sistematização. E aí, vocês devem inserir nesta linha do tempo, suas dificuldades no aprendizado e quais foram descobertas significativas. O que vocês aprenderam que deu, que vocês falaram, nossa, eu vou até compartilhar com outras pessoas porque foi legal. Isso daí dá para compartilhar aí com, numa roda de amigos, com os meus colegas. Ah, isso foi legal que eu aprendi nessa aula. Então, nesta linha do tempo, a gente vai inserir, né, quais foram as nossas dificuldades e o que nós aprendemos aí, quais foram nossas descobertas, o que foi de legal que a gente aprendeu. Eu, cada um tem o seu, então não dá para mim fazer e vocês copiarem, né. Então, o que eu fiz? Eu vou retomar tudo que a gente já fez para vocês poderem, a partir daí, fazer essa linha do tempo aí no final da aula de hoje, vocês conseguirem pensar aí nessa linha do tempo. Eu vou deixar ela ilustrada em todos os slides para vocês poderem, tentando visualizar como seria a linha do tempo de vocês. Então, vamos lá, voltando na semana 1. Na semana 1 da introdução, então, a gente está aqui, ó, pensando na linha do tempo, na ilustração, o bloquinho laranja, introdução 4 aulas. Nessa introdução 4 aulas, o que a gente viu? A gente viu o nosso projeto de vida, o plano de ação e o uso consciente do dinheiro. E aí, a gente pensou em vários verbos, né, como que a gente faz esse plano de ação? E se a gente quer um plano de ação, o planejar e o anotar, que foi visto aí o refletir de como a gente gasta o dinheiro, né. E o principal de tudo, saber o que é a nossa necessidade e o que é o nosso desejo, para não comprar por impulso, não gastar com supérfluos, com coisas desnecessárias. Então, se a gente sabe exatamente o que a gente precisa, a gente consegue guardar aí um dinheirinho no bolso, né. Então, se a gente souber as nossas necessidades e os nossos desejos, provavelmente nós vamos conseguir aí guardar um dinheirinho. Então, na introdução da semana 1, falamos muito aí do projeto de vida, do plano de ação e do uso consciente do dinheiro. Já na semana 2 do desenvolvimento, na semana 2 do desenvolvimento, que está indicado aí no bloquinho azul, quatro aulas. O segundo bloquinho, o primeiro bloquinho é o laranja, com a introdução. O segundo bloquinho é o desenvolvimento, quatro aulas. A gente falou muito em sonho, como eu vou alcançar esse sonho, né. Quais as minhas metas e qual o investimento financeiro, qual o investimento intelectual que eu vou colocar e que eu vou projetar em cima desse sonho. Então, é assim, o que as perguntas questionadoras ou as perguntas disparadoras, o que eu desejo alcançar, né. Qual o meu projeto de vida? Qual o meu sonho? Falamos muito em sonho. E aí o próximo aqui, ó, como, como eu pretendo colocar, como eu pretendo colocar esse projeto em ação? Como eu pretendo colocar? Fora como, a gente tem que saber o prazo que a gente vai dar pra isso, que é as metas, se é curto prazo, se é longo prazo. Eu ainda dei o exemplo, né, ah, eu quero ficar saradão, eu quero ganhar massa muscular, e aí seria curto prazo, eu quero fazer um intercâmbio, seria longo prazo. Então, as minhas metas, o que eu quero, né. O sonho, que é o meu desejo, que é como que eu vou colocar aí meu projeto de vida em ação, e depois aí planejar as metas. No final, a gente pensou em quanto, né, quanto eu preciso, financeiramente falando, quanto eu preciso de dinheiro, e quanto também eu preciso estudar, pensar, né, no meu intelecto, quanto eu preciso estudar pra colocar esse plano aí, esse projeto em prática, por isso eu tenho aí dois investimentos, o financeiro e o intelectual. Então, na semana 2 do desenvolvimento, nós falamos bastante em sonho, como pretendemos colocar esse projeto em ação, qual é o prazo pra isso, e qual o investimento, tanto o financeiro, quanto o intelectual. O que que eu preciso ler, pra, por exemplo, se eu quero sair fora, quero ir pra fora do país, quanto eu preciso ler, né. O que que eu preciso conhecer da outra cultura, do outro país. Ainda na semana 2, que é o bloquinho azul, aí o segundo bloquinho que nós estamos, nós escrevemos uma carta pra nós mesmos, e pensamos aí, como eu vou estar no futuro. Eu no futuro, então eu vou fazer uma reflexão do meu futuro, e contar, né, pra nós mesmos, como a gente se projeta daqui 5, 10, 15 e 20 anos. Como a gente se projeta aqui, daqui 5 anos, 10 anos, 15, 20. Lembrando aí que a gente tem mais 1 ano aí pra terminar o ensino médio, né, na verdade 2, a gente tá na segunda série, tem a segunda série inteira, tem a terceira série inteira, então em 2024 eu não vou ter mais a escola, né, o ensino médio. O que que eu vou, como que eu vou projetar isso, né, se é academicamente falando, se eu vou querer fazer uma universidade, se eu não vou, como que eu vou estar daqui 5 anos, eu vou estar querendo, vou estar formado, terminado a faculdade, como que vocês se veem. E daqui 10 anos, ah, eu quero ter uma família, eu quero ter filho. Como vocês se projetam, então vocês tinham que fazer uma cartinha, dobrar ela e colocar no envelope, guardar essa cartinha aí que a gente vai abrir no final das nossas 60 horas. Então escrever uma carta para si mesmo com o tema Eu no Futuro, e contar como se projetam aí daqui 5, 10, 15 e 20 anos. Já na semana 3, foi uma atividade diferente. Então na semana 3, vocês ganharam aí um envelope fictício com 2.500 reais. Então aqui, ó, vocês ganharam um envelope fictício, né, claro, com 2.500 reais. E vocês tinham que escolher aí o que vocês comprariam. Então vocês pesquisaram aí em plataformas de internet, o que vocês quisessem comprar. Então o que vocês precisavam aí na hora de você escolher um produto, você precisava saber a marca do produto, o que fez você escolher esse produto, o que fez você escolher esse produto, a loja que pretende realizar a compra, aonde você vai realizar essa compra, né, se o pagamento foi à vista ou a prazo, e qual a quantidade das prestações, se eu vou pagar um ano, a um bimestre, né, que são dois meses, a um semestre, que são seis meses, e por que você escolheu essa forma de pagamento. Então vocês ganharam aí um envelope com 2.500 reais e tiveram que fazer escolhas. Neste momento aí eu, a professora aí da escola com vocês, a gente pediu para vocês refletirem o que realmente era necessidade e o que era desejo. E aí eu parti do princípio de três situações. A situação 1, você comprou tudo à vista e não sobrou dinheiro nenhum. Na situação 2, você comprou a prazo e não sobrou dinheiro nenhum. E na situação 3, você comprou à vista e ainda guardou um dinheirinho. Então ainda ficou aí um dinheirinho para uma poupança, para algo de emergência, que a gente usou ainda essa história aí de emergência como uma promoção, que a gente falou assim, ou ficar doente, né, então essa reserva de emergência que eu falei na aula, então essa reserva reserva de emergência Essa reserva de emergência ela serve para a gente comprar ou medicamento se acontecer algo que a gente não prevê, algo que pode acontecer, algo inédito na nossa vida que às vezes a gente não está prevendo. Então, essa reserva de emergência na situação 3 aconteceu. Lembrando ainda que eu falei bastante sobre que vai ter outras situações aí na escola de vocês, né, não vai ter só 3, vai ter muitas outras, mas eu selecionei essas 3 aí como generalizando aí essa situação do envelope. Então nós estamos aí na semana 3 do desenvolvimento, que é o bloquinho verde. Então pensando aqui, a introdução, bloquinho laranja foi a semana 1, o bloquinho azul foi a semana 2, e o bloquinho verde foi a semana foi a semana 3. E o que nós vimos na semana 3 foi o envelope fictício aí com 2.500 reais na semana 3. Então a gente tem aí as três, os três bloquinhos, e aí a gente foi para a sistematização. Na semana de sistematização, que é esta semana que eu estou dando essa aula, na semana de sistematização, que está ilustrado aqui com o bloquinho lilás, quatro aulas, que nós estamos fazendo hoje a última aula, a pergunta era quanto eu custo? Quanto eu custei aí para o meu responsável? Quanto eles gastaram comigo do zero aos 23 anos? 23 menos, né? Porque vocês aí tem 15. Só que esta pesquisa aqui que foi feita, ela fez até os 23 anos, do zero aos 23 anos. Nesta semana ainda que passou, né? O que nós vimos? Como é subdividida as classes sociais aí no Brasil? Como é subdividida as classes? Como eles fazem esse cálculo para saber se a gente está na classe A, na classe B, na classe C e na classe D? E aí eu comentei com vocês, né? Eu contei para vocês que a gente é subdividido por classe economicamente ativa pensando nos salários mínimos que a gente ganha. Então se a gente ganha de 2 a 4 salários mínimos a gente está na classe D, se a gente ganha de 4 a 6 salários mínimos a gente está na classe C e se a gente ganha mais, né? A gente vai subindo aí de classe conforme nosso salário mínimo. E aí se o nosso salário mínimo, A nossa renda for maior, nossos gastos também é maior. Tanto com moradia, com educação, com lazer e com outros. Pensando aí que a gente projetou nosso... Nós fizemos, né? Nós fizemos a nossa projeção projeção financeira. E a gente começou lá quanto de fralda que a gente gastou, a gente pensou também não só nas fraldas, a gente pensou na papinha, né? na nossa alimentação e é óbvio que eu ainda falei pra vocês que a gente nunca vai saber o preço que a nossa mãe pagou e tá tudo bem, mas a gente vai fazer uma média com o dinheiro atual de quanto custa as fraldas hoje, quanto custa a alimentação pra gente poder ter uma média de quanto que a gente já gastou. Quanto que a gente já gastou e o que a gente vai economizar e como que a gente vai usar nosso dinheiro daqui pra frente? Como que nós vamos fazer esse uso consciente do dinheiro, né? Sem gastar por impulso, sem comprar, comprar sempre o que é importante, o que é necessário e sem gastar por, com supérfluo. Então essa é a intenção, quanto você custa e a gente fazer aí essa tabela, nós também aprendemos fazer na sistematização a tabela no Excel e aí a gente fez aí a projeção, não só a tabela, como nós aprendemos a fazer um gráfico, a tabela e nós indicamos, nós indicamos também graficamente quanto que a gente custa e aí a gente pensou no gráfico de setores, né? quanto que a gente gastava aí com as com as coisas que tinha lá na nossa na nossa tabela, né? Como que a gente gastou tudo isso? Então, lembrando aqui, a introdução foi pra concretizar o projeto de vida, lembrando que esse projeto de vida ele é, pode mudar, ele tá sempre no processo, nas semanas de desenvolvimento aqui, a gente fez uma cartinha, quem eu, nos projetando, né? Como que a gente vai estar daqui 5, 10, 15, 20 anos? Depois a gente ganhou um envelope com 2.500 reais e aí a gente pensou em como gastar esses 2.500, se gastasseva tudo sem pensar, se a gente comprava prazo e pensava e sobrava um pouquinho ou não sobrou nada. Eu até ainda comentei que teve professores que entrou em contato comigo e falou que pagou as contas de consumo, né? De água e de luz teve grupo, né? Das despesas fixas da escola, lá da casa dele, então, essa professora da escola comentou aí que teve grupo que pagou as despesas fixas da casa porque tava com essa dividinha, então, eu achei bem legal, pensou aí no que tava devendo e não ficou gastando aí com qualquer coisa. E aí, na última, né? No bloquinho lilás, na última semana de aula, que é a sistematização da atividade 1, nós pensamos aí, nós refletimos, né? Quanto que a classe D gasta, quanto que a classe A gasta aí, lembrando que essa tabela está no nosso material de apoio. E aí, pensando no que a gente vai dar, né? Nas próximas aulas, como que vai ser a atividade 2, então, a gente está indo aí para a atividade 2, eu vou contar para vocês um pouquinho do que a gente vai ver, né? Então, a gente vai pensar e retomar nosso projeto de vida e como esses aspectos financeiros estão presentes para concretizar esse projeto de vida. E aí, a gente viu, né? Que todos nós temos despesas e que comprar o produto por impulso sem necessidade pode interferir no nosso orçamento financeiro. E aí, a gente vai fazer umas buscas na internet de vídeos sobre planejamento financeiro. Então, nas próximas aulas, a gente vai fazer uma pesquisa sobre planejamento financeiro e orçamento financeiro, que tem diferença aí de planejar e de orçar, né? De um orçamento financeiro. E nós vamos pensar também em curadoria e fontes confiáveis. Vamos fazer um mapa mental aí pensando em como organizar nossas ideias para fazer essa busca na internet desses vídeos sobre planejamento financeiro e orçamento financeiro. Então, na atividade dois, nós vamos buscar, né? Referências. Buscar referências. de dois vídeos aí, ó. Sobre eita sobre planejamento e orçamento. Eita e orçamento. Então, nós vamos buscar referências de dois vídeos. Planejamento e orçamento. Nós vamos aprender a buscar em fontes confiáveis, né? E fazer um mapa mental aí para organizar nossas ideias. E aí, eu tenho agora um desafio, né? Um agora com vocês, que é quase um desafio para vocês. Então, a gente vai pensar aí numa tabela, num fluxo de caixa. Então, a gente vai pensar aí, ó, num fluxo de caixa. Num fluxo de caixa que pode ser o nosso caixa, né? Um caixa familiar. Aqui, eu estou falando da nossa família, de quem mora comigo, da nossa família. E aí, num fluxo de caixa precisa ter a receita e a despesa. Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Então, aqui é quanto eu ganho e aqui quanto eu gasto. Então, eu vou colocar aí um probleminha para vocês de quanto a gente ganha, de quanto a gente não. Num exemplo aí de quanto ganha e quanto gasta. Então, vamos lá, na tela. Ana Maria recebeu seu salário no valor de R$ 1.080. Ao longo do mês, ela observou as seguintes entradas e saídas. Então, falando de entrada e saída, pensando num fluxo, num fluxo de caixa. então, ela recebeu um salário de R$ 1.080. Ao longo do mês, ela observou as seguintes entradas e saídas de caixa. Dia 5, ela teve que pagar o aluguel no valor de R$ 600. Dia 7, ela colocou gasolina no carro e gastou R$ 120. No dia 10, ela pagou a mensalidade da academia por R$ 80. Então, desses R$ 1.080 que ela ganhou, pensando que ela não tinha mais dívida nenhuma, ela ganhou esses R$ 1.080. No dia 5, ela pagou o aluguel por R$ 600. No dia 7, ela pagou R$ 120. No dia 10, R$ 80. ela vendeu móveis que não queria mais por R$ 200. Pensando nesta venda, ela não é, então, se a gente pensar no pagamento do aluguel, aqui a gente vai subtrair. Colocar gasolina no carro, nós vamos subtrair. E subtrair da onde? Do valor da receita. Agora, quando ela vende algo que ela não quer mais, quando ela vende algo que ela não quer mais, esse dinheiro vai somar. Então, isso vai entrar no meu caixa. Então, esses móveis que ela vendeu e não quer mais, contabiliza e conta como uma entrada. Aí, ela foi ao cinema, gastou R$ 55 e ela comprou um presente para o sobrinho dela no valor de R$ 100. Ao final do mês, qual é o saldo final do fluxo de caixa da Ana Maria. Então, vamos lá. Ela ganhou R$ 1.080. Então, a gente tem aqui, R$ 1.080. Mas, ela vendeu também um móvel que ela não queria mais por R$ 200. Então, aqui, R$ 1.280. o resto que aconteceu na vida financeira dela é tudo menos. Então, vamos lá. Ela comprou um presente para o seu sobrinho. O que ela fez aqui com R$ 1.280? Tirou R$ 100 do presente. R$ 1.180. R$ 1.280. O que mais? Ela foi ao cinema por R$ 1.550, pagou a mensalidade da academia por R$ 1.80, pagou o aluguel por R$ 1.600 e colocou gasolina por R$ 1.120. O que a gente pode fazer? Ou a gente soma tudo isso ou a gente vai subtraindo aos poucos. Eu vou subtraindo para vocês verem como funciona. Então, eu vou pegar aqui tirar R$ 600 e assim, R$ 8 menos 0 é 8. R$ 1 aqui eu não consigo, aqui então aqui vai emprestar, vai ficar R$ 11. R$ 6 para R$ 11, R$ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 5. Sobrou R$ 580. Aqui, ó, é o aluguel. E aí, então, olha lá, o aluguel, agora ela gastou R$ 120 de gasolina, menos R$ 120. Aqui vai dar R$ 6, sobrou aí R$ 460. Então, esse já foi, esse já foi, falta o ir ao cinema, né? R$ 460 aí, menos R$ 55, aqui vai ficar R$ 5, aqui R$ 10, R$ 10 tira R$ 5, é R$ 5, R$ 460 e R$ 5, se eu não esqueci nada, vamos lá. O R$ 120 foi, o R$ 600 foi, o cinema foi, o presente do sobrinho foi, e a academia. Acho que a academia não foi, a academia não foi, menos R$ 80, R$ 5, R$ 5, R$ 10 tira R$ 8, é R$ 2, R$ 325. E aí, a gente acaba aí a aula de hoje, com o mural da professora, a aula de sistematização foi quanto eu custo, e o que vem por aí é a atividade 2 aí, que eu dei o spoiler dos dois vídeos, que a gente vai fazer a pesquisa, do planejamento e do orçamento financeiro. É isso aí, gente, por hoje é só, por essa semana é só, até a próxima semana.